Então, Roger, eu vou te dizer que as empresas, os integradores como nós, a gente, muitos estão se dando conta agora da importância que é o pós-venda. A gente da GRID, essa parceria maravilhosa com a SolarView, a gente sempre teve essa preocupação, o motivo pelo qual a gente tem as soluções de smart meter e a solução pró de monitoramento de usina, porque a questão da instalação está cada vez mais comoditizada. E o diferencial está onde? Não pós-venda. Então, nesse sentido, é uma solução campeã e vocês estão de parabéns. Eu acho que o crescimento da GRIDTIE certamente vai depender muito de soluções robustas, como a de vocês. A gente está expandindo no modelo de franquia, já temos uma rede de franquia hoje focada no Rio de Janeiro e a gente está expandindo para o Brasil e a solução de vocês vai dar essa robustez que a gente precisa para expandir para o Brasil inteiro.